Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Não rapaz, eu não vou te chamar de danadinho não, isso. Deu sorte, não deu? Deu bichinho para ter sorte, isso. Agradeça a Deus de joelhos, viu, que foi bom demais. Pensa a Deus, diga. Diga, pensa a Deus. Mas rapaz, porque errar é difícil, né? A fêmea tem mais valor, né? Vai produzir leite, né? E não, três, uma genética de três, né? Que as filhas dela podem produzir de dois, três da manhã também. Também. É isso aí, Geraldo. A segunda cria dela? E a primeira deu quantos? Duas fêmeas. Mas rapaz, cinco fêmeas tu já tem. Eu vou comprar essa criação por mil, né? Quer mil nela? Quer? Tá comprado, posso levar? Mas rapaz, é difícil mesmo, né, Pablo? Só a dele mesmo que aconteceu isso. Agora vamos mostrar o que agora, vamos mostrar? A ração. A parte de ração que elas comem. Aqui tem palma, palma forrageira, orelha de elefante. Aqui tá botando concentrado aqui no balde pra mostrar. Essa que elas vão pegar daqui que era nossa. Eu sei, porque é alto, né? É alto. Veja uma. Aqui pra não colocar. Elas não sabia que eu vinha não, né? Se elas soubessem, eu não tinha colocado elas pra mexer no carro ali, não. Elas fizeram a sepsia dos curraltores com o carro aí, aí tão tudo paga agora. Aí elas tão bem cabuladas. Mas rapaz, a gente fala no dia assim. Vai ter um dia que o Dinho vai vir e aí elas vão tá chiques, né, Dinho? No dia da formatura, a pessoa aí se formar tem que tá chique. E pros outros dias que tá trabalhando, não precisa dar muito tempo. Três. Assim, ó. Três, assim, ó. Olha aí, Dinho. Essa daqui é a ração, viu? Essa daqui é a lactação, né? Sim, porque pra cabra é uma coisa e pra cabra é outra, né? É. Essa daqui é a lactação a peixe. Essa daqui ela tem uma proteína de vinte... De vinte e seis por cento. A proteína que essa ração tem. Aí é o ideal pra cabra de leite. Aí tu pode dizer onde eles podem encontrar elas? Nossa, eu só compro ela no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. É, mas só vende de carrada. Eu sei. É, eu compro carrada, junto o dinheiro pra um bocado de tempo e compro de carrada. Pronto, tá a mesma ração que eu uso. Cariel lá de São Vicente usa e compra mais eu. E Juninho compra também. E se alguém quiser se associar a você ou comprar a você? É, aí a gente vê como é que faz e vai comprando. Diga seu telefone de novo. 998029317. Porque aqui já é outro vídeo, viu? É, beleza. Só que isso aqui, Dinho, ela é a ração melhor que a gente já teve por aqui. É, se não for, você mesmo fazia de outra forma. A gente tem uma aqui que a gente faz, sabe? Só que ela só chega no máximo, no máximo a 22% de potência. Sei. Essa é 20 e quantos? Essa daqui é 26. É mais. Essa daqui é o que bomba cabra mesmo, sabe? É o que cabra faz, cabra dá leite. É a melhor que tem. A gente comprou da do rancho, mas nenhum gostou. Eu compro uma carrada, é uma carrada muito boa. Uma ração bem excelente, granulada. Mas na outra, os animais só fizeram que não tem a peso e nada de produção dele. Eu tô entendendo. Mas essa daqui é muito boa, essa ração. Muito boa. É difícil vir pra cá, mas é muito boa. Aí já tá a palma cortada aqui, né? Já. Já tem palma cortada, que foi a que a gente cortou. Que tava colocado. Elas cortam a palma também já ou não? Já tão cortando? Então, no estágio elas não pegam nenhum material cortante. Não, né? O cortante ou perfurante, não. O estágio delas é pra trabalhar com o manejo do caprino. Tanto o manejo sanitário, como o manejo alimentar. Mas não mexer em material. Tem motosserra, tem tudo aqui, mas elas não mexem em nada disso. Eu tô querendo reequipar o cara. Um curi já tá ficando profissional. Não é, rapaz. Aí elas não mexem em nada disso, não. Elas vêm aqui pra trabalhar na forma nutricional dos animais. Eu tô mostrando aqui tudo pra ficar bem real, viu? Eu vou vim dar pra cá, né? Aí tem que fazer a limpeza, né? Isso. Eu vou vim dar pra cá. Vim, eu vou acompanhar essa garota. Como é que as cabra arengas, ela vai colocar em outra coxa ali. Aí tu acompanha ela. Pronto, tá certo. Eu vou deixar o cara que ela vai lá pra trás. Pode ir que ela vai lá. Por favor. Aqui tem umas cabra que brigam, né? É, ela explica aí. Quanto bem é que tá aqui, porque é que ela é rente, mano. Tá no quentinho aí, hein? Bota o cachorro. Não! Pronto, aí tu bota separado, porque eles arengam, né? É, tem umas que sempre brigam com as outras. Às vezes tem até que tirar o chifre. Desmustiar, né? É. Porque elas furam uma outra. Só que a gente, a gente tá já atrás, eu não vim dessa parte, porque... Porque eles só fazem no sábado, os caixas não vêm no sábado pra cá. Mas você não participa dessa parte de desmustiação? Caso ele chama alguma vez, a gente esteja disposto de, né? Eu sei como é. Ó, gente, esse carro no chão é por causa de bactéria, viu? Ó, gente, esse carro no chão é por causa de bactéria, né? A ração de pré-parto, ela tem 22% de proteína. É, tem 22, né? Menor do que a de lactação. Eu sei, a de lactação aqui, porque tá separado, né? As cabras de um lado e de outro. A gente separa, as cabras que estão pra parir e as que já pariram. Sim, aí eu tô entendendo agora. As que dão leite, dá o que tem mais proteína, né? Isso, tem mais proteína porque precisa mais energia pra dar o oito pra gente. Sim. Tá, 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 tá. Aí, no caso, eu entendi. A cabra que tá dando mais leite, tá comendo mais proteína, né? Mais proteína. E a cabra que tá pra parir, já tá comendo uma proteína que ainda não é a ideal pra ela produção de leite. É, no caso esse aqui, né? Esse daqui, esse daqui são as amojadas. Essas cabras aqui, todas elas são amojadas. Não pode ter o tanto de proteína que as outras, não, né? Não, não. Esse aqui é a cabra que a gente tem, pronto. Essa daqui. Essa cabra aqui já é uma cabra idosa. A gente quer ela pra produção. Só pra produção de filhote. Sim. Ela tem um peito perdido e ela só é pra produção de filhote. É o animal que tá aqui, só é pra produção de filhote. Sim. Eu quero ela, né? Tô entendendo. Aí você vê essas... Oi, o Baró chegou também. Ele tá bravinho comigo, ele tá bravinho comigo. Faz um ano que ele tava aqui também, no dia da filmagem, foi? É, né? Né? Quando o Gabriel tava por aqui também. É. E o Baró chegou também, ó aí. Chegou hoje também. Ele tá com raiva de mim, não sei porquê. É. Os cabra apertam o banheiro e jogam pra cima de mim. Né? E essas daqui são novidas, né? Essa daqui é novidinha. Essa daqui é novidinha, vai dar a primeira cria. E essa daqui é novidinha, a segunda cria. São todas jovens de geral também. Das outras filhas, dá aquela. Parilho, essa daqui. Sim. Viu? Aí a criação que é dentro vai aumentando. E essa daqui são todas paredes. Todas as mais paredes aqui. Desse ralco. Aí no total aqui tem uma medida de 50 cabras. A gente entra de leiteira e sem ser leiteira, né? Rapaz, dentro leiteira e não sem leiteira, deve ter uma base de 100. De 100. Tem uns animais aí que são nativos também. É a landia, é a canindé, é a azul. Aí a gente tem outros animais também. A gente vai usar agrônico pra cruzamento. Aí todos os animais tem mais ou menos quantos na propriedade? Se for entre cabras e cabras, fora esses cabritos que nasceram agora, deve ter em torno de 100. De 100, né? Cabras, é. Em torno de 100 cabras hoje, tirando os cabritos que nasceram agora. Então, juntando tudo dá mais de 100, né? Juntando tudo dá mais de 100. Aí quando junta gás e ovelhas, aí deve chegar beirando 200 animais. E quantos hectares é aquilo? 10 hectares e meio. Mas cria só nessa parte, assim? É, cria nessa parte. Aí elas passam aqui por Cantagalo também. Mas aí a tendência de palma que a gente tem hoje é em torno aí de 100 até 8 hectares de palma. Só palma. Sim. Ô, Pablo, 2 hectares de palma com a idade de 2 anos, bem estrumada. Dá pra... 2 hectares de palma. Tu não tem a noção não de quantas... De quantas cabras da pesquisa. De toneladas? Não. Ainda foi em torno aí pra 30 cabras que se mantém. É, porque o cara pergunta a mim, eles perguntam a mim. Mas a tendência mesmo é você ter mais. Porque se você cortar tudo, como é que você vai produzir leite para o ano? É. Aí você comeu tudo num ano. Você tem que ter aí pelo menos umas 5 hectares de palma que você produz. Gasta dois naquele ano. Aí vai gastar os outros dois no outro ano. Aí essa daqui já se recompôs de novo. Vai ter uma primeira e essa outra e fica nesse ciclo. Aí tem como rodar. Porque os caras se inscrevendo no seu plano. É bom que você explica isso, né? É, posso explicar. Porque se perguntam muito. O que tiver aqui a gente explica, viu, Dinha? E o bom de criar cabra é isso aqui, ó. É a mansidão, é um animal que é bacana você ter que trabalhar com ele. Tá entendendo? Aqui eu gosto muito de cabra, tá? Sim. Vou até o pessoal perguntar porque tá tudo branco assim, escurrado, né? Vou logo responder, né? Aqui ainda vai vir um menino pra pintar, né? Toninho. Porque além da pintura, tá toda em carro. E o carro no chão é pra fazer a sepsia. Aqui o que tem de bactéria, vírus, fungo. Você acaba tudo com o carro, com o carro. Mata tudo. Mata tudo. Então a gente, fazendo isso, a gente diz assim, mas rapaz, vai gastar um saco de carro jogando no chão. Mas o que eu vou gastar menos com medicamento pra se cabra não adoecer, é o tipo de letra. Então aqui a gente usa mais a precaução do que gastar depois que o animal fica doente. Então aqui você não vai encontrar muito animal doente, muito animal debilitado, né? Porque o pensamento de cabra de leite é que a cabra se magra. Aqui a gente já usa outra dinâmica. A cabra tem que produzir quando ela tá bacana de carro. Ela só produz... Cabra magra não produz leite. Quem produz leite é cabra, ela tá mantida. Ela tá mantida uma cabra que não esteja nem gorda nem magra. Ela tem que estar apresentando os padrões dela de magra, mas aí ela não tá de jeito nenhum não, viu? Aí no caso o chão estando sujo, de bactéria, pode perder até os peitos da cabra, né? Pode perder peito, pode perder tudo, né? O interessante é que ele esteja assim. Esse aqui a gente faz a cada 15 dias, viu? A cada 15 dias, né? A gente guarda e faz essa sepsia do cao a lanço mesmo. Entendendo. Viu, Dinho? Aqui, gente, é onde as cabras entram pra estirar o leite. Acabem essa janelinha. Ó. Puxa aí, Vídeo. Pronto. Aí as cabras entram. Ó, as cabras entram nessa rampa, ó. Aí vem pra cá e eles tiram o leite. Deixa eu agudir lá pra mostrar. Aí elas vêm aqui, ó. Sobe aqui. Você vai tirar o leite lá. Aqui é o medicamento dele, ó. Tá tudo aí. Fazer higiene. Aí aqui, vou só mostrar aqui. Mas eu vou vir de madrugada pra fazer o vídeo estirando o leite. Tirando o leite diretamente ao vivo das cabras. Assim? Três cento. Hein? Três cento. Três cento. É, esse é o motor. Mas eu vou vir fazer um dia só a parte da... Da só cinco ou seis lá. Eu vou começar a dia com o atarame. Se eu só... Licença, licença. Ei, muito obrigado aí, viu? Valeu, Dinho. Valeu. Aí eu vou vir um dia pra fazer a parte do leite, viu? Vou vir de madrugada. Agora o leite é... Mas aqui... Não vem a hora. Sessenta dias. Daqui a sessenta dias eu vou... Eu tiro os cabrituras e passo a tirar duas vezes. Sei. Pode ser que venha a parte de tarde, né? É, agora daqui a sessenta dias. Pronto. Mas qual é o que eu vim de... Tu tá tirando de três horas da manhã ou três e meia, quatro horas? Não, o leite eu tô começando aí em torno de... Quatro e quinze, quatro e vinte. Pô, mas dá pra eu vir mais vídeo já. Dá pra eu pegar tudo nessa hora. Pronto. Eu combino, eu ligo, eu ligo. Eu tô tirando das cabras só o restante que os cabrituras deixam. Eu sei. Não tá mesmo em vacação ainda não, né? Não, não, não. Então deixa começar, né? Quando Deus começou, eu lhe aviso. Pronto, aí eu venho, viu? Assim que começar... Com trinta dias eu chiqueiro eles, aí fico tirando só o da noite, de dia deles. Pronto. Aí depois de sessenta dias aí eu tiro de vez. Isso aí. É por rolar, meus queridos, povo. Valeu, Alexandre. Dá vontade. Boa chão da ração aí. Soledade, agro-ração. É tua loja, né? É. Isso aí. De boa rola, vamos lá conversar, viu? Tá bom. Fiquei de ir lá, maldeu. Corrida de nada. Tem pegando, né? É, tá. Corrida. Deixa eu ver aqui, começar aqui. Ei, obrigado a vocês aí, viu? Obrigada. E peço para o pessoal se inscrever no canal e eu sei ver vocês. Valeu, Geraldo. Geraldo já está tão viciado de estar com a mão assim. Ei, obrigado, viu? Valeu. Obrigada. Ei, Paulo, valeu aí, viu? Ei, valeu, meu amigo. Muito obrigado aí, viu? Aí você liga quando as cabras estiverem em lactação aí, viu? Na hora. Se você quiser vir tirar, vir filmar o leite para tirar amanhã aí, amanhã vamos tirar o leite, amanhã vem a cedo. Mas o teu pai disse, deixa a gente entrar em lactação mesmo, que aí eu venho. É, agora não é lactação não, agora é resto de leite. Eu sei. A gente está tirando aí resto de leite que os cabritos deixam, que passa a noite com os cabritos. Pronto. Né? Mas aí quando você quiser vir, vamos ver filmar ali o reprodutor. É, hoje eu... O pai dos cabritos é aquele bode lá. Viu? Ó. Se quiser vir, pode vir. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.